A coordenadora do curso de Biologia explicou que o objetivo do evento é de trazer para a semana uma variedade de profissionais que vão contribuir para a formação acadêmica, profissional e intelectual dos participantes. Com o objetivo, assim, de complementar a formação que os alunos têm no curso de graduação. Então, a gente quer trazer palestrantes, a gente está trazendo palestrantes com experiência em diferentes áreas para que os alunos tenham contato com temas e áreas que a gente não consegue abordar durante o tempo de curso. Entre as palestras e minicursos, como o de criação de abelhas sem ferrão e geoprocessamento, o de manejo de serpentes foi o mais procurado, com 80 inscritos, o mesmo número de alunos do curso de Biologia. Na verdade, até a primeira vez que eu estou manuseando a cobra, tudo. E até é muito interessante pela textura, pela força que ela tem e dá para ver que realmente os músculos dela são realmente fortes. Você percebe que se realmente ela apertar, com certeza machuca. Essa é uma piton albina, ela é até rara e o Alessandro vai explicar um pouquinho sobre como que ela vive, quais são os costumes dessa piton. Legal, realmente como você disse, é uma piton albina, não é uma serpente brasileira, é uma serpente que vive na Ásia, tá, asiática. E é uma serpente que chega a 8 metros de comprimento, você vê que é uma bebezinha ainda, está com 3 metros, ela está com 3 anos, tá. Ela tem hábitos de hunos, né, caça animal, mata por constrição, ou seja, ela tem que morder, enrolar como está no seu pescoço, apertar para depois engolir a presa geralmente inteira, não machuca. Alessandro cria 400 animais entre aves e répteis. Para o curso de 8 horas, trouxe 15 serpentes. Esse minicurso é uma base o quê? É para a gente conhecer um pouco do animal, tá. A gente tem muitos mitos ainda, que o animal é perigoso, é agressivo, e na verdade não, tá. Somos nós, estamos invadindo o espaço dele. Nesse curso é para o pessoal ter um contato direto com os animais e saber estudar o animal, ver a procedência, ver os riscos que tem, em caso de acidente, o que fazer ou o que não fazer, conhecer uma serpente pessoenta, uma não-pessoença, e ter esse contato direto, perder um pouco desse medo e saber trabalhar, respeitar o animal principalmente. Depois do que vem aprendendo no curso, este aluno de biologia resolveu se especializar por esses animais. Quando eu entrei no curso, eu gostava dos animais em geral, mas se a gente for ver, depois de formada uma possível especialização, eu possivelmente escolheria a herpetologia, que é o estudo de répteis e anfíbios. Eu entrei aqui e gostava dos animais em geral, tudo certinho, mas durante essa semana a gente já teve várias outras palestras sobre a herpetologia, e por enquanto é uma área que me chama muita atenção, que me faz brilhar os olhos. Obrigado. 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 Obrigado.